O prato ficou em cima da mesa Tuas roupas eu vi ainda penduradas Se nada mudou porque eu tenho certeza Que eu nunca mais te vi voltar pra casa E o teu corpo ainda está aqui Mas eu nunca mais te vi Tua voz ainda ouço sussurrar Meu nome Teus sapatos espalhados Onde você deixou? Pra onde foi teu velho eu Quando o novo chegou? Nossa cama virou um mar de segredos E nos meus lábios você lê o medo Mesmo calada No ar o peso e o desespero De não sermos o que já fomos E no teu rosto um pedaço Um instante ou um traço Do que o dia já foi nosso sonho Ah, 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 ah Ah, 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 ah Teu corpo ainda está aqui Mas eu nunca mais te vi Tua voz ainda ouço sussurrar Meu nome Teus sapatos espalhados Onde você deixou Pra onde foi teu velho eu Quando o novo chegou Pra onde foi teu velho eu Quando o novo chegou Pra onde foi teu velho eu Quando o novo chegou Amém